Música Oi meninas, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é o vídeo de favoritos de 2015 agora na área de cosméticos, tá? Eu já fiz o de maquiagem, vou deixar linkado aqui para vocês, para quem ainda não viu e hoje eu vou falar sobre cosméticos em geral, tá bom? Eu vou começar com um produto de cabelo, eu tenho três produtinhos aqui de uma marca que eu conheci esse ano comecei a usar esse ano e que eu simplesmente me apaixonei, que são os produtos da Lola Cosméticos tá? Então eu vou começar por esse daqui, que é o Pinga, que ele é nada mais é do que um óleo que ele pode ser usado tanto antes do shampoo quanto no pós, tá? Ele é pré e pós-shampoo e ele pode ser usado na máscara de tratamento, ele pode ser usado como finalizador, como reparador de pontas então enfim, ele tem, é um óleo multiuso na verdade esse que eu tenho aqui é o de patuá e moringa ele tem, se não me engano, mais duas versões e eu gostei bastante desse produto aqui ele é um óleo mais espesso, ele não é tão líquido e ele tem esse conta-gotas aqui, ó aqui, ó, pra vocês verem a consistência dele o único problema, gente, é realmente a embalagem, que ela não é muito prática ele acaba derramando um pouco, dependendo do jeito que você pega aqui ele pode acabar desperdiçando um pouco de produto e a minha tampinha, se vocês conseguirem ver aqui, ó, ela rachou e esse produto aqui não tem tanto tempo eu acredito que deva ter uns 3 ou 4 meses que eu comprei mas, ó, a tampinha tá rachada, tá vendo? triste, né? Mas enfim outro produtinho que eu queria mostrar pra vocês, na verdade, é uma linha são dois produtinhos da mesma linha, que são esses produtinhos aqui, ó que é da linha Curly Whirling esse aqui é o shampoo que, na verdade, ele é um higienizador, assim ele pode ser usado pra quem faz co-wash também e eu gostei bastante porque ele não resseca o cabelo e eles têm um cheirinho delicioso, gente muito gostoso, é um cheirinho de fruta frutado, assim, mas é delicioso então, o shampoozinho e também, esse outro produtinho aqui que é o Putty Curly Whirling que é um... não é bem um creme de pentear mas ele é um finalizador, tá? aqui diz que ele é um tratamento sem enxague para cabelos crespos e cacheados aqui diz também que ele é sem sulfatos sem corantes, sintéticos sem silicone, sem parabéns, enfim ele pode ser usado, inclusive, pra quem faz low pull, no pull também e foi por causa desse produto aqui que eu comprei esse daqui porque foi esse aqui que eu usei por primeiro e, gente, esse produto aqui é maravilhoso pra cabelos cacheados o meu, como vocês podem ver, ó tá abaixo da metade já tem o mesmo cheirinho do shampoo e ele é um creme bem espesso como vocês podem ver, ó ele não se mexe dentro do pote é bem espesso e ele define super bem os cachos e ele segura bem o day after também então, é assim, maravilhoso esse aqui, quando acabar, eu vou comprar outro, com certeza então, de cabelo, foi isso falando de produtinhos de pele agora eu quero mostrar pra vocês duas linhas que eu usei esse ano e que eu simplesmente me apaixonei a primeira linha é uma linha nacional que é da linha TES, da Natura eu tenho aqui o gel de limpeza tonificante e tenho também o hidratante ele limpa super bem a pele sem ressecar e é indicado pra peles mistas e oleosas ele controla o pH da pele então, é um produtinho que eu adoro, adoro rende bastante também ele tem um cheirinho bem gostoso e eu adoro esse gelzinho aqui e o creme, é um creminho muito gostosinho também ele é um creme com efeito mate ele tem fator de proteção 15 e ele também controla o pH da pele então, também indicado pra peles mistas e oleosas e ele é um gelzinho, gente não sei se vocês conseguem ver ali mas ele tem uma textura bem levinha, bem fluida então, ele hidrata a pele e deixa ela sequinha mas sem deixar aquela sensação de repuxamento sem deixar ela opaca demais ela ainda fica com o visto natural da pele mas sem brilho de oleosidade nem nada e é perfeito eu adoro usar ele tanto antes da maquiagem quanto depois e amo muito esses produtos aqui e outra linha que eu tenho aqui e que eu simplesmente sou apaixonada é a linha de Tea Tree da The Body Shop é uma linha importada mas que vende no Brasil então, vocês encontram essa linha no Brasil que ela é indicada pra peles acneicas eu tenho aqui comigo o hidratante que é esse daqui que ele também é um hidratante bem levinho deixa a pele sequinha a pele absorve super rápido e ele ajuda no controle da oleosidade aí eu tenho também o tônico esse aqui é um pequenininho mas eu tenho um grande também que ele... não sei se vocês vão conseguir ver ele tem tipo um pozinho aqui embaixo que pra você usar você mistura, né gente? e ele também ajuda a controlar a oleosidade da pele ajuda a controlar as espinhas também ele tonifica a pele sem deixar aquele sensação de repuxamento também ele dá uma sensação de pele limpinha assim, é muito gostoso então, é esse daqui e o produto que eu mais gosto da linha é esse produtinho aqui que é o óleo de Tea Tree ele é um óleo que você pode usar de várias formas ele é um óleo multiuso também o meu já tá na metade e esse aqui eu não fico mais sem, gente então agora que tem no Brasil com certeza acabou, eu reponho acabou, eu reponho acabou, eu reponho ele tem ação antibacteriana e fungicida então o que eu gosto a maneira que eu mais uso ele é direto na espinha principalmente quando ela tá inflamada porque ele ajuda a secar a espinha mais rapidamente e ela ajuda a não proliferar você sabe quando a espinha tá inflamada se você apertar a tendência de nascer outra espinha do lado é muito grande porque aquele pulso pode escorrer e acaba nascendo outras espinhas porque são bactérias que vão infectando a pele então se você usar esse produtinho aqui em cima da espinha que tá inflamadinha ele vai ajudar a secar mais rapidamente você não vai precisar espremer e não vai espalhar a espinha pelo rosto inteiro mas ele pode ser usado de outras formas também em machucados, em cortes, enfim é maravilhoso ainda de pele tem um produtinho que eu quero mostrar pra vocês aqui que eu tenho usado ele de uma forma assim diferente do que a gente tá acostumado a ver que é o creme Nivea da Latinha Azul eu tenho usado muito ele na região dos olhos no contorno dos olhos à noite porque como ele é mais melequentinho ele fica mesmo mais oleosinho eu uso em volta dos olhos porque ele é um excelente produto pra hidratação da pele e pra como que eu posso dizer é como se fosse um anti-age ele deixa a pele mais hidratada então a pele tende a não não aumentar as ruguinhas nem nada eu sei que, gente eu realmente tô amando muito fora que esse produto aqui é fantástico também se você tem alguma área do corpo bem ressecada porque ele hidrata muito cotovelos, joelhos, calcanhar ele pode ser usado e é perfeito eu gosto bastante desse produto aqui o meu já tá um buraco assim também tá bem fundinho já mas ele rende muito e protetor solar eu tenho dois pra mostrar aqui pra vocês deixa eu pegar o outro aqui eu tenho dois pra mostrar pra vocês aqui que são protetores solares pro rosto tá eu vou mostrar esses dois aqui pra vocês o primeiro deles é o Vichy o Capital Soleil esse aqui é fator de proteção 50 toque seco e ele é um gelzinho creme então a pele absorve muito rápido ele deixa a pele sequinha você não fica com a sensação de que tem algo no rosto é excelente pra usar em qualquer se você quer usar antes da maquiagem ele não vai atrapalhar ele vai proteger tua pele e pra usar sozinho também então eu gosto muito desse protetor solar aqui outro protetor solar que eu gosto bastante também é esse aqui da Epsol que é o Epsol Sec ele também é toque seco esse aqui tem fator de proteção 60 ele não fica tão sequinho quanto esse aqui da Vichy tá mas eu gosto muito dele também porque ele tem um fator de proteção bem alto que é 60 né gente e a embalagem é enorme gente isso aqui dura uma vida inteira porque ele tem 100 gramas esse da Vichy aqui é 50 então ele tem o dobro de produto aqui tá vendo então e tem um preço bacana assim também ele ajuda a controlar a oleosidade não diria assim que ele segura tanto mas eu gosto de usar bastante ele assim principalmente quando quer uma proteção bem alta mesmo é nesse aqui que eu aposto e pro corpo também tem um protetor solar pra falar pra vocês que é o da Nivea o Protect esse aqui é o Protected Bronze mas pode ser esse aqui tem um pouquinho de cor mas pode ser o branquinho também que é o Nivea Sun esse aqui é o fator de proteção 30 e eu gosto muito desse protetor solar aqui porque ele tem um cheirinho delicioso não é cheiro de protetor solar é cheiro de produtinho da Nivea mesmo que é de cheirinho gostoso e a pele absorve super rápido você não fica com a pele melequenta não fica com aquela sensação pegajosa sabe então eu gosto bastante tanto dessa versão aqui quanto a versão em aerosol também em spray também é bem prática normalmente eu gosto de usar esse daqui antes de ir pra praia então em casa ainda eu aplico o em creme e levo pra retocar o spray que é mais fácil de aplicar né gente porque se aplicar creme com a pele cheia de areia é meio complicado então o spray é mais fácil então eu levo o outro na bolsa pra aplicar pra reaplicar na praia mas essa linha aqui da Nivea é muito boa ainda de pele do corpo eu quero mostrar pra vocês o hidratante quem me conhece sabe eu já comentei várias vezes aqui no canal que eu não sou uma pessoa muito disciplinada pra hidratar a pele do corpo eu sou um pouco relapsa um pouco preguiçosa mas quando eu resolvo aplicar algum hidratante esse aqui é um dos meus favoritos que é da linha cuide-se bem do Boticário esse aqui é o de amêndoas e baunilha e eu adoro ele porque ele tem um cheirinho de baunilha né gente que eu amo então cheirinho doce delicioso então vocês podem ver que o potão é grande ele não chegou na metade ainda porque realmente não é todo dia que eu aplico não é sempre que eu aplico mas quando eu aplico é nesse aqui que eu vou ou então no outro da The Body Shop da The Body Shop não, da The Beauty Box mas eu gosto mais desse aqui por causa do cheirinho tá e ele é um hidratante assim que ele absorve super rápido também ele hidrata a pele mas não deixa a pele melequenta nem nada a pele absorve rapidinho e ainda fica cheirosinha ainda falando de pele nesse aqui na casa não é um produto e sim um acessório digamos assim é essa maquininha aqui de limpeza facial do AliExpress que gente isso aqui é maravilhoso eu gosto muito de usar com o produtinho da da Natura pra tirar a maquiagem eu até comentei no vídeo de comprinhas do Ali que eu mostrei esse produtinho aqui que quando eu tô com uma maquiagem mais pesada uma maquiagem mais elaborada por exemplo hoje que eu passei uma base com uma cobertura maior enfim depois de retirar a maquiagem com o demaquilante eu gosto de usar a maquininha pra terminar de fazer a limpeza então eu vou lá e lavo o rosto com a maquininha e a gente vê que ainda sai um pouco de produto na escovinha porque a escovinha ela vai ficando da cor da base sabe gente então é um produto que ele faz uma limpeza um pouco mais profunda e eu tô amando isso daqui gente e o preço é baratinho é fantástico eu ainda vou fazer uma resenha em vídeo dele bem certinho pra vocês tá bom agora falando de um produtinho que eu conheci esse ano assim também que eu fiquei apaixonada que é um desodorante gente eu tenho não é um problema mas no calor eu sofro um pouco com o suor nas axilas porque eu acabo transpirando um pouco mais no calor mesmo nas axilas e até então nenhum desodorante tava resolvendo tava segurando esse esse suor por muito tempo ou mantendo as axilas sequinhas por muito tempo então era complicado até que eu resolvi comprar esse daqui que eu vi muita gente falando bem e gente isso aqui sim funciona ele é um desodorante em barra o que não é muito comum aqui no Brasil a gente quase não encontra ele é em barra e ele não fica assim branco não tá gente ele fica transparente na pele e assim eu sinto que ele segura por mais tempo o suor tá ele não deixa transpirar tanto então você não tem problema de ficar com aquela pizza de braço do braço e esse aqui ele não tem deixa eu ver é esse meu aqui ele tem um cheirinho bem suave que não vai interferir em nada no aqui diz que ele é sem perfume mas eu ainda sinto um pouquinho mas bem fraquinho então ele não vai interferir em nada com o seu perfume e esse aqui realmente funciona gente então se você tiver oportunidade se você tiver problema com o suor assim mais excessivo nas axelas enfim testa esse daqui que vale a pena gente depois vocês me contam o que vocês acharam mas eu tô apaixonada por esse aqui e fora que ele rende bastante gente eu ainda tenho bastante produto aqui eu já tenho ele há alguns meses também e uso sempre e ele rende bastante porque você não precisa aplicar muito é bem legal mesmo vou falar de unhas tem uma marca de esmalte que eu conheci esse ano não sei eu não lembro se foi lançado esse ano ou ano passado mas eu lembro que eu comecei a comprar esse ano mesmo e que eu me apaixonei são os esmaltes da Vult inclusive eu estou usando esse aqui então eu peguei pra mostrar esse porque é o que eu tô usando esse aqui é o Tempos Modernos o esmalte da Vult é um esmalte que eles normalmente tem boa cobertura pelo menos as cores que eu tenho aqui todos eles tem boa cobertura ele tem um pincelzinho achatadinho que facilita bastante na hora da aplicação o pincel dele é achatadinho e ele dura super bem nas minhas unhas as minhas unhas costumam não durar muito tempo os esmaltes costumam não durar muito tempo mas esse aqui ele tem uma duração um pouco maior eu notei assim e a embalagem é lindinha né gente eu achei muito fofa então esmalte da Vult esse ano arrasou e por último que eu quero mostrar pra vocês é um perfume gente eu tenho muitos perfumes aqui mas esse ano eu odeio a louca também andei comprando alguns e de todos que eu usei esse ano acho que esse aqui foi o que eu mais gostei e foi o último que eu comprei olha só que coisa né que é o amor amor em flash em a flash que é este daqui ele tem um cheirinho docinho delicioso e a fixação dele é maravilhosa esse aqui ele é um é de parfum acho que é é um é de parfum e eu comprei ele numa promoção na época cosméticos ele tem o frasco desse aqui é de 100ml e eu paguei lembro que eu paguei bem barato eu paguei 160 reais nele então preço super bom a embalagem é linda mas gente o cheiro é fantástico o cheirinho adocicado mas eu não sei explicar ele tem um pouco de fruta mas acho que ele tem baunilha também mas ele não é enjoativo não é um doce enjoativo ele é bem docinho se você gosta de perfume doce você vai gostar desse aqui mas ele não é um um perfume doce enjoativo que vai dar dor de cabeça em quem estiver perto de você tá então esse aqui foi o meu perfume favorito de 2015 e com isso meninas esses eram os produtinhos que eu queria compartilhar com vocês que foram os produtinhos que fizeram diferença no meu ano de 2015 que foram os produtinhos que eu mais gostei eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo então se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo pra mim assim você avalia o vídeo pra mim me ajudando na divulgação do vídeo também pra que mais pessoas possam assistir e conhecer também o canal né e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão tá bom um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau